E aí galera, beleza? Dragô aqui na área, desta vez trazendo para vocês um vídeo especial para mostrar para vocês e tirar dúvidas do que eu expliquei nesses vídeos anteriores. Primeiramente, a primeira dúvida que já foi lançada foi logo pelo Inno Sensei, foi que se poderia utilizar outras armas, tipo, pode jogar de SMG, beleza, então eu posso botar a primária e a secundária de SMG? Não, só vale uma só SMG, se a modalidade for SMG, só vale uma SMG, entendeu? Bem simples assim, se for AR vai valer só uma arma, um rifle de assalto só, escolha com carinho, viu? E a segunda dúvida foi de alguém que eu não lembro quem perguntou, mas sim galera, vale todo o cash que você tiver, você pode usar todo o seu cash, o seu poder é seu cash. Se você tiver roupa, você vai usar sua roupa, se você tiver proteção, você vai usar sua proteção, afinal não é um campeonato para decidir a quantidade de cash que você vai ganhar, e sim para mostrar o seu nível de habilidade, seu poder, a sua classificação, entendeu? Então não vale, tipo, dizer, ah, não podia valer cash, não, ao contrário, era para valer cash mesmo, porque o cash, ele faz parte da sua habilidade, né? Por mais que a gente queira dizer que não, mas faz, quando começa o AR, você joga com cash, você não joga sem cash, entendeu? E é isso, pronto, eu vou ver aqui mais umas coisas, e digo qualquer coisa mais tarde. E é isso, pronto.